Este episódio é um oferecimento da editora O Capturador. E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis, esse aqui é o canal 3Dus, e no vídeo de hoje a gente vai ter mais um review, dessa vez, de uma editora nova que está chegando aqui no Brasil. Mandou jogos pra gente já faz um tempinho, eu estou aí estudando, jogando eles de cima a baixo com pessoas diferentes e analisando, mas hoje eu venho trazer um resumão pra vocês de todos os jogos da editora O Capturador. E, bom, sem mais delongas, né, já deixa o teu like aí, comenta o que tu achou dos jogos, enfim, e, obviamente, diz pra nós qual que é o jogo que tu mais curtiu. Daí eu vou falar pra vocês também qual que eu mais curti, qual que mais me interessou, tá? Sem mais delongas, então, vamos aos jogos. Eles estão aqui em cima, dá pra ver? Acho que dá. Vamos começar com o Veneno, o Veneninho, né, ele é do Pnisia. É um joguinho rápido, é um card game de 3 a 6 jogadores. Eu vou abrir aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Ele é um joguinho de cartas, tá? Ele tem cartas de elementos, tem o elemento vermelho, tem o elemento rosa, magenta e o azul anil, certo? E também tem cartas de veneno, que o nome do jogo é Veneno, então faz sentido ter cartas de veneno, certo? São cartas numeradas, são 14 de cada naipe, de cada cor. E o objetivo do jogo é muito simples, tem que ter menos cartas de veneno no final do jogo. Tu quer se desfazer do veneno, né? E também tu vai tentar ter cartas de elementos. Só que tem um porém. Nesse jogo aqui, tu não quer ser o que mais tem cartas... Só que nesse jogo aqui, tu não quer ser o jogador que mais tem cartas de um determinado elemento. Porque aquele que mais tem cartas de um elemento, acaba perdendo todas as cartas, descartando as cartas daquele tipo de elemento. Então, tu tem que ser o segundo ou menos. Deve entender, né? Então, tem que ter uma estratégia ali pra tu ter bastante cartas, mas não ser o que tem mais cartas, certo? Ela vem também com... Ele vem também com essas cartas aqui de... Os cartões, vamos dizer assim, de recipientes, né? Que vão ficar no centro da mesa ali pra galera jogar. É um jogo rápido, um jogo divertido, né? É um jogo que eu classificaria como jogo família, certo? Então, veneno o nosso primeiro jogo da editora O Capturador. Vou deixar aqui do lado. Vou deixar aqui, porque senão vai atrapalhar uma pegada ali. O próximo jogo é o Idol Project. Esse aqui também joga com pelo menos três pessoas. Deixa eu ver pra até cinco. Esse aqui é até cinco, tá? Esse aqui também é um card game. Olha, ele abre assim, ó. Tipo um balbozinho, tá? Ele tem uns dinheirinhos. Lembra muito daqueles dinheirinhos dos bancos imobiliários antigos, tá? Bem, bem... Só que eu acho a arte muito mais bonita. E as cores das células também. É o mesmo tipo papelzinho, 75 gramas, né? O manual é um folheto dobrado. Ele também é um card game. Ele vai ter cartas de ordem do turno, tá? Pra dizer quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem é o terceiro. Ele vai funcionar mais ou menos como um jogo de leilão. Vai leiloar a ordem do turno. E a ordem muda muita coisa. Favorece muito quem é o primeiro jogador. O que é esse jogo? Idol Project é um jogo onde tu é... Como eu vou dizer? Um agente. Um agente de um grupo de popstar, de idols, né? Japonesas, certo? E como o próprio nome diz... Deixa eu ver se eu acho aqui as cartinhas. Cadê? Acho que eu tô com as... Não. É o outro maço de cartas aqui. Como o próprio nome diz, né? Vai ter cartinhas de idols. De... Como é que eu vou dizer? Popstar. Vamos chamar de popstar. Porque a idol parece meio americanizada, né? Então tem as popstar. Pode ir contratando pra tua... Pra tua banda, enfim, né? São várias. São várias. Umas um pouquinho mais apelativas, né? Porque essa arte japonesa, ela lembra muito aqueles animes de harém, enfim. Umas que são mais... Mais charmosinhas e tal, né? Mas tem umas ali que são um pouquinho mais apelativas mesmo, tá? Mas acho que essa é a ideia. É o público mais anime mesmo. Ok? E aí tu vai contratando elas. Tu vai, né? Dando uns presentes pra elas. Pra elas querem se fazer parte da tua banda e tal. Tem alguns trabalhos que tu pode fazer. Que tu vai ganhar dinheiro. Vai ganhar fama. Vai ganhar um monte de coisa. Certo? Então, é um baralho bem grande de cartas. Mais baralho de idols. Ó, são várias cartas. E vai se dando assim. São turnos. Tu vai fazer uma ou duas ações no turno ali. Passou a rodada. Aí a cada rodada vai ter uma idol nova, né? Que vai tentar, vai entrar nas bandas. É um jogo de leilão ali. É um jogo que tu vai montando a tua mesa. Tu vai fazendo trabalhos. Tu vai fazendo show, enfim. E tem um objetivo final que vai estartar o final do jogo. No jogo, geralmente, quem cumpre o objetivo final primeiro é quem ganha. O manual até coloca isso, né? Que a ideia é que o vencedor seja aquele que cumpriu o objetivo final. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Porque vai depender de alguma pontuação que tu vai ter também ali nas cartas que tu tem. No teu material, equipamentos, trabalhos que tu fez, dinheiro que tu tem. Enfim, tudo vai valer ponto no final do jogo, certo? Esse aqui é um joguinho também não é tão difícil. É bem simples, bem tranquilo. É um jogo também familiar, tá bom? Vou deixar aqui. Não vou fechar. Depois eu guardo direitinho pra gente não perder tempo. Vem aí. Muito antigo. Muito bem. Próximo jogo é um jogo que eu joguei pra dois. Geralmente, nessa época de pandemia, né? A gente não tem muita gente pra jogar conosco aqui. Então a gente joga mais esses pra dois jogadores. Rise to Power. Esse aqui tem até um review no canal do Nerdvana TV. Lá com o Arthur. Um review muito bacana que ele explica as regras. O Rise to Power, o que que é? Também é um card de M. Só que eu gostei muito do material desse aqui. O manual aqui, bem bonitinho. Tá, ó. Não é só o folheto como nos outros ali, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele tem aqui os boardzinhos. Ele é de dois a seis jogadores. Então já tem aqui seis boards, né? Seis tabuleiros. Tem essas pecinhas aqui pra marcar. São pecinhas de madeira. Uns disquinhos fininhos. Muito bons também, né? Eles são pequenininhos, né? Mas não tem como perder, vamos dizer assim. O que mais? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que esse aqui vem com um insertzinho, ó. Bem bacana. A gente vai ter várias cartas. Cartas de Prisma. E o jogo já vem com algumas variantes. Algumas expansões que a gente já vai falar, tá? Qual que é a moral desse jogo aqui? Nesse jogo, cada jogador, ele controla. Ele representa uma indústria de energia. A gente descobriu uma nova fonte de energia chamada Prism, ou Prismas. Como eu gosto de dizer, eu sempre gosto de aportuguesar as coisas, né? Prismas. E são várias cartas de energia aqui que a gente vai usar pra energizar os nossos distritos. Energizar ali a cidade, enfim, né? Nós vamos ter energias azuis, né? A gente vai ter energias Prismas laranja. E a gente também vai ter, né? Alguns distritos que vão precisar de energia verde. Ok? Então, cada um deles, né? Seria um nai com um tipo de energia diferente que vai energizar locais diferentes. Só que a gente também tem... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem aqui, ó. Esse aqui eu não vi no manual. Esse aqui descobri sem querer. Que é o Coringa, tá? Esse aqui é qualquer cor, tá bom? Mas aí, como é que funciona? A gente vai começar o jogo, a nossa rede, como diz o manual, com uma carta, né? A gente vai construindo, vai colocando as cartas aqui na volta. A gente vai começar com uma carta de usina. E ela já vai nos dar os parâmetros iniciais que a gente vai ter. Quais são esses parâmetros? É o poder de energizar, né? De comprar cartas de Prisma. O limite da nossa mão. O quanto a gente consegue... Como é que é o termo mesmo? Armazenar energia. O quanto a gente consegue armazenar energia. E, por fim, aqui o tamanho que pode chegar à nossa rede. Ou seja, o limite de cartas que a gente pode ter na nossa rede. Claro, sem contar a usina elétrica, tá bom? A usina de energia. Mas o que a gente quer energizar? A gente vai ter mais outras várias cartas aqui. Deixa eu só tirar essas variantes. Eu vou falar um pouquinho delas depois. A gente tem várias cartas que elas têm em dois lados, tá? Elas também vão ter as cores dos tipos de Prisma. Dos tipos de energia. Ó, azul, verde e laranja. Tá? O lado aqui que tem a cor mais chapada, a cor mais inteira, é o contrato. No início do turno, a gente vai pegar em dois contratos, vai botar na nossa rede. E a gente vai ter dois pontos de ação. O que são esses pontos de ação? A gente pode fazer várias coisas. A gente pode energizar o contrato, que vai ser pagar aquela quantidade ali de Prisma. Pra virar ele, transformar ele num distrito. O distrito é o que vai me dar ponto no final do jogo. A gente pode fazer o câmbio do contrato. Deixa eu pegar uma outra aqui, ó. O câmbio do contrato, que é esse efeito, esse texto que tem aqui. No que tu faz, esse efeito de câmbio, esse contrato vai pra uma área específica. Ele vai poder ser comprado depois por outros jogadores. Tu pode comprar energia. Enfim, são várias coisas que tu pode fazer. É um jogo bem legal. Ele vai construindo ali a tua mesa, né? A tua rede. Tu vai combando algumas cartas. Tem alguns efeitos que te dão mais pontos de ação. Enfim, é um jogo bem estratégico nesse sentido. E, como quase todos os jogos de cartas, ele também tem algumas cartinhas. Tá vendo esses pontinhos aqui? Algumas cartinhas que não entram em determinado número de jogadores. Então, vai ter menos cartas e tal. Porque o jogo acaba se não tiver mais no baralho de contrato. Então, o jogo não fica tão estendido com menos jogadores. Ele vai ficar mais parelho, ok? Quais as variantes que tem? Além dessas três cores de distritos, a gente também tem os distritos governamentais, que são os roxos. Esses aqui, por exemplo, vão precisar de duas cores de prisma para poder ser energizados. E aí, eles te dão um efeito melhor também na questão aqui do... Eu esqueci o nome desse negócio. Eu acabei de falar. Do efeito do câmbio deles também é bem mais forte. Só que quando tu usa até o final daquele turno, vai ter uma limitação para os jogadores. Então, é bem interessante isso também. O jogo também vai ter algumas cartas de agenda. Essas aqui eu peguei da expansão, da variante, que são as roxinhas. São objetivos. São pontos no final do jogo. Só que o primeiro jogador que cumpriu o objetivo, ele pega aquela cartinha para ele. E só ele vai ter essa pontuação no fim do jogo. Então, vira uma corrida também pelos objetivos, o que é muito bacana. E a última variante também, que particularmente é a que eu mais gosto. Eu gosto muito desse tipo de mecânica. É a dos CEOs. Os chefes, os gerentes. São personagens que têm uma habilidade específica. O que eu achei muito legal é que o seguinte. Todos eles têm uma habilidade ativa. O traço ativo. O traço ativo, que é o amarelinho. E tu pode gastar um ponto de ação para fazer a tua habilidade. No momento que tu fez a habilidade, tu só pode fazer ela uma vez por partida. Tu fez a tua habilidade, tu não vai mais ter aquele poder. Tu vai virar o teu CEO. E agora tu vai ter o traço passivo. É uma habilidade passiva que tu vai ter para o resto do jogo. Ok? Então, tá aí Rise to Power. Um dos meus favoritos, né, que eu joguei. Bastante. Está aí esse aqui. Um dos favoritos que veio aqui da editora. Já estou elencando aqui. Para mim, ele é o top 2. Acho que é o segundo melhor que... Do meu ponto de vista, né? Que eu gostei. Eu gosto desse esquema de criar combos com as cartas, montar rede e tal. Muito bem. Vamos para o meu top 3, então. Top 3 é o Ars Alchimia. Nesse jogo aqui. Ele é um jogo que ele tem uma pegada de... Como é que é o nome do anime aquele, cara? É o... Dos irmãos Eric. Full Metal Alchemist. Certo? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ele tem uma arte muito bacana. Eu gostei da arte aqui do desenho. Sabe que essa arte meio japonesa, ela tem... Como é que eu vou dizer? A diagramação um pouquinho mais poluída, né? Cheia de informação e tal. Mas esse aqui ficou bem bonitinho, assim, ó. Eu gosto desse tipo de desenho. O que que vem desse jogo? Bem... Muitas peças, muitos pinos, piõezinhos. É bem aqueles piõezinhos de madeira, sabe? Que tinha no Ludo, por exemplo. Então eu já separei aqui, ó. Jogador laranja. Jogador cinza ou branco. Jogador preto. E do jogador roxo, né? O púrpura. Esse aqui é um jogo Onde cada jogador é um alquimista E ele faz alguns trabalhos para a população, né? A gente tem aqui várias cartinhas Já vou abrir aqui e mostrar para vocês Mas o que é interessante É que a gente tem aqui, ó O tabuleiro do jogador Onde vai ter ali os seus elementos, tá? Eu não vou lembrar o nome dos elementos São elementos fictícios, fantasiosos, né? É tipo, ah, água da vida Uns esquema assim, né? Fogo Não vou dizer, não vou nem chutar Não vou nem chutar Senão eu vou me perder, tá? Mas eu chamo vulgarmente de Verdinho, azulzinho, vermelhinho, amarelinho E tem o elixir O branco e o elixir O elixir ele é tipo um coringa, tá? Que é o amarelinho Como é que funciona? A gente tem aqui o tabuleiro central Deixa eu abrir ele aqui Aqui também eu achei muito bacana Essa arte desse tabuleiro aqui, ó Ele lembra uma cidadezinha mesmo, tá? Não sei se vai dar para enxergar direitinho Mas ele vai ter aqui alguns espaços Aqui em cima, por exemplo A gente vai colocar localidades São lugares Deixa eu já pegar aqui um lugar Lugares que a gente vai coletar esses ingredientes Para fazer os trabalhos para a população A gente vai coletar ingredientes E vai fazer coisas para a população Vai cumprir alguns requisitos Que eles estão precisando na vida deles e tal A gente vai fazer Aqui, ó, por exemplo Tem a montanha dados Que tu consegue coletar dois ingredientes vermelhos Só que o seguinte Toda vez que tu coleta Tu vai jogar um dadinho Tá? Vai jogar um dadinho Se aquele dado deu Aquele numerozinho Esse aqui, por exemplo, é 4 Deu aquele numerozinho Ou mais Vai coletar isso aqui extra Deixa eu pegar outro exemplo aqui Esse aqui, ó Esse aqui tu só coleta um ingrediente branco Tá? Só que se o dado der 6 Ou mais É difícil dar mais de 6, né? Tu vai coletar todos aqueles 3 ali a mais Entendeu? Então são vários locais Cada rodada isso aqui vai mudando E tu vai naquele lugar Pra te coletar aquele tipo de ingrediente É como se você mandasse uns trabalhadores Fazendo uma quest lá Entendeu? E também vai ter O resto, né? O baralho Vai ser 3 abertos E o resto do baralho vai ficar fechadinho Tu pode Mandar o cara desbravar essa carta aqui Só que tu não sabe o que vem Né? Às vezes não tem aí Na Nos abertos o que tu precisa Aí tu vai desbravar lá O que tu não conhece O desconhecido Então pode ser que venha uma coisa que tu quer Pode ser que não Tá bom? Muito bem Tem também os caldeirões das forjas Vamos dizer assim Né? Tu vai Bota o trabalhador lá Pra te poder Cumprir o trabalho Os trabalhos Eles são Divididos em categorias também Né? A gente tem aqui um baralho de vários Ó Botei aqui Tem as categorias C Que são os verdinhos São os mais fáceis Que dão menos pontos Mas são mais fáceis de fazer E aí dependendo Se tu Tem uns símbolozinhos também Que tu vai poder Adquirir trabalhos Símbolozinho acadêmico Vai poder adquirir trabalhos Mais Mais específicos Mais difíceis de fazer Né? Então Tu vai pegar os trabalhos também Do tipo B Que são os amarelinhos Certo? Que tu vão dar um pouquinho mais de pontos Um pouquinho mais difíceis de fazer E Se tu aumentar ainda mais Nessa categoria Tu vai pegar os trabalhos Tipo A Que são os vermelhinhos Que são ainda mais Pontuosos Ok? No final Na última rodada Todo mundo pode fazer Qualquer um Não importa o nível acadêmico Que tu atingiu Tá? Muito bem Só que Pra fazer tudo isso aí Tu vai precisar de ajuda E Pra isso A gente tem também Um baralhozinho Com alguns ajudantes Aí eles tem aqui Uma artezinha ali Um desenho bem chibi Né? Bem japonês ali Tem aqui O efeito que ele faz Tu vai contratando eles E são vários Vários ajudantes Vários ajudantes Pode contratar esses ajudantes Tu vai ganhar uma habilidadezinha Especial Ok? Bom Mas eu não falei como é que funciona O jogo Mas o jogo ele é Uma alocação de trabalhadores Tu vai pegar aqui os pininhos E vai colocar ali Só que ele tem um diferencial Ah Não é só uma alocação de trabalhadores Se naquele lugar Que tu colocou O trabalhador Vai colocar Vai fazer aquela ação Já tem algum trabalhador Tu é obrigado A colocar Mais do que tem lá Como assim? Tipo O outro jogador Já botou um pino lá Para eu fazer aquela ação Eu tenho que botar pelo menos dois Certo? E aí eu ponho os meus dois lá E aquele dele vai para o centro da cidade Sai de lá Então agora eu tenho dois lá Se alguém quiser fazer aquela ação Depois de mim Pode até ser Que eu queira fazer aquela ação Depois de novo Aquele espaço de ação Que tem dois Mesmo que sejam meus Tu vai ter que colocar três Aí ele move aqueles dois Certo? E assim vai indo Então vai começando a usar bastante Por isso que já tem bastante pinos aqui No decorrer das rodadas Dependendo da ordem do turno A gente também vai ganhar mais trabalhadores Se a gente for o primeiro na próxima rodada A gente ganha mais um Se a gente for o segundo A gente ganha dois trabalhadores E eles vão sendo cumulativos A gente não vai usar eles só para aquela rodada Vai acumulando Vai ganhar mais dois para o resto do jogo Se eu for o quarto jogador Eu vou ganhar mais quatro trabalhadores Então tem aquela questão De quem chega primeiro Faz mais barato Mas quem ficar para trás Vai ter mais gente para trabalhar Ok? Só que tem um outro detalhe Se tu quiser Por exemplo Coletar Ou vai forjar Quiser rolar um número maior no dado Tu coloca um trabalhador a mais Então se precisasse Por exemplo De dois trabalhadores Mas eu coloquei três Coloquei um a mais do que precisava Quer dizer que Na hora que eu rolar o dado Vai aumentar um número Se eu quiser botar cinco trabalhadores a mais Na hora que eu rolar o dado Vai aumentar cinco números Certo? Então a gente vai fazendo essa jogada aí Para tentar otimizar nossas ações Enfim Esse aqui Então Ars Alquimia É o meu top três Dos jogos Da editora O Capturador Ok? Vamos para O meu top quatro Eu disse que ia falar só top três Mas vamos para o top quatro Que é esse aqui Esse aqui Da caixa grandinha Esse aqui tem uma produção muito legal Então Ele tem um tema Tá? Que particularmente Não me atrai Não gosto dessa coisa assim De cultismo E coisa e tal Mas cara O jogo em si É muito bacana Muito bom Eu vou abrir para vocês Para vocês darem uma olhada Questão de componentes Acho que esse aqui É o jogo que Entrega assim Como eu vou dizer Pelo menos da editora Ele entrega A melhor qualidade Deixa eu mostrar aqui Caixa é desse tamanho aqui Desse padrão aqui É um tamanho Assim que eu não Não vi nenhum padrão Assim Com outro jogo Assim com outra caixa Assim Mas é tranquilo Isso aí O manual Grandão Ele já vem aqui Trazendo um feeling Do tema Da história Da ambientação Ele é muito bem ambientado Eu já falei para vocês Acho que algumas vezes Num podcast Que eu não gosto muito Desses temas de cultismo E tal E terror E etc Mas assim O jogo em si Eu curti Ele tem um tema aqui Eu estou falando muito Tá 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 Tô parecendo o Pumper Nos primeiros vídeos O tabuleiro dele aqui Aparentemente parece Levemente poluído Tá Tá Bom Parece levemente poluído Né Mas O que consiste Ele vai conseguir Consiste de espaços De distritos Vamos chamar Né De lugares Que vai colocar aqui Cartas Vai alocar cartas Então como eu vou dizer A mecânica básica dele São duas na verdade É a locação de trabalhadores A locação de cartas Tá Tá E Também Deck Building Tu vai montando O teu baralho Na tua vez Tu vai colocar Uma das cartas Da tua mão Em um dos espaços Aqui do tabuleiro Quais são eles? Tem aqui esse espaço aqui Que é a Eu não decoro os nomes Eu sou assim Mas desculpa Que é a Cidade Adormecida Nesse espaço aqui A carta que tu vai colocar Ela vai te dar Um tanto de Vamos chamar de moedas Né Um tanto de pontos Pra te comprar Pra te adquirir Novas cartas No final Daquela rodada Ok No espaço aqui Azul É o distrito 13 No distrito 13 As cartas que tu vai colocar ali Elas vão ter um efeito Diferente Pra cada rodada Vai ter um baralhozinho De eventos Então naquela rodada Quem tiver mais pontos No distrito 13 Vai acontecer tal coisa Naquela rodada Quem ficar em segundo lugar Vai acontecer tal coisa Às vezes não é bom Tu ficar em primeiro Mas às vezes É bom Tu tá ali Mesmo que não seja primeiro Enfim Então nos eventos ali Eles são bem explicadinhos Tem bastante texto Mas não é tanta coisa amassante Entendeu? É bem sussido Temos aqui também Como é que é o nome desse aqui? A escola secundária Nesse aqui Vai colocar Cartas aqui E tu vai ganhar pontos Conforme a Quem tiver mais pontos ali Vai ganhar pontos Conforme a A pontuação das cartas O segundo A segunda maior colocação Se quem tiver A segunda maior pontuação Vai ganhar pontos Conforme a quantidade De cartas Que tem ali Certo? E aquele que mais pontuou Digamos que ele tenha Três cartas Vai fazer com que Três cartas Sejam descartadas A partir do início Uma, duas, três E o resto vai correr Lá pro início Tá? Tá? Só que pode ser Que essas três cartas Nem sejam dele Pode ser que as dele mesmo Sejam as mais altas Mas estejam mais no final Ok? Todos os Todos os espaços de ação Eles vão ter também Uma limitação Por exemplo Aqui ó Só posso usar esse espaço Uma partida pra três Ou quatro jogadores Aqui só com quatro jogadores Ou mais Ou seja Para dois Isso aqui não é usado Eu até aconselho Vocês pegarem Uma cartinha De outro jogador Por exemplo E botar aqui Pra fechar Pra ficar visualmente Bloqueado mesmo Um jogador Que não Um baralho De um personagem Que não esteja Nesse espaço amarelo Aqui É o reino de cera O que que tu faz Nesse espaço aqui? É Quase todos os jogos De deck building Se não todos Eles tem uma forma De tu descartar cartas Tipo Fazer com que O teu baralho Fique mais eficiente Então descarta as cartas Que não são Tão poderosas Pra que seja Mais rápido De o baralho rodar E vir as cartas melhores Que tu realmente quer Então Aqui No baralho No baralho Aqui no reino de cera Tu vai botar Pra ir descartando elas No que tu descartou Ela vem aqui Pra esse espaço Aprisionado Fechadinho No final do jogo Quem tiver mais cartas Ali Vai receber uma pontuação Maior Então tem as regrinhas Aqui É bem tranquilo Também De ver Ok? A princípio Parece um pouquinho Confuso Mas não é nada Confuso Tá bom? E também aqui No final Tem o bazar bizarro Bazar bizarro Quando tu bota a carta ali Ela vai fazer um efeito Que está escrito na carta Vamos dar uma olhada Nas cartas Pra vocês entenderem melhor Eu falei 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 Mas não falei nada Então vamos dar uma olhada Nas cartas Deixa eu pegar aqui Cada jogador Já vai vir com um deck Tem um personagem ali Esse aqui por exemplo Essa personagem aqui Como é que é o nome dela? Acho que não aparece o nome dela Nas cartas Mas são quatro personagens Na caixa E aí eles tem aqui Um flavorzinho Tem uma história De cada um deles Deixa eu pegar O tabuleiro dela Cada personagem Também vai ter O seu tabuleiro Que tu vai usar Pra jogar E aí tem aqui A história do personagem São tudo histórias Trágicas Macabras Então pra quem gosta Dessa temática Tem uma ambientação Realmente muito forte Tá bom? E aqui vai ter As posições Pra colocar teu baralho Teu descarte Essas coisas As cartas Tu vai poder ir comprando Enfim Tem um baralho Um baralho Um boardzinho Um tabuleirozinho Para jogador Então Deixa eu só ver aqui Aqui ó Tu vai pegar todas as cartas Do baralho Que tem Um nome Início Todos os baralhos São iguais Ok? Todos vão começar Com as mesmas cartas E aí Eu quero pegar aqui Deixa eu pegar uma Para vocês verem No cantinho aqui Da carta Vai dizer quais são Os distritos Que tu pode usar Essa carta Então por exemplo Tem aqui lá O distrito azul Que é o distrito 13 Eu não posso usar Essa carta aqui No 13 Tá vendo? Não tem nenhum Nenhum marcadorzinho azul Aqui do lado Na hora que tu coloca A carta ali Na hora que tu coloca A carta Vou pegar esse exemplo aqui Ele vai encaixar Aqui ó Na descrição Tá vendo ali? Um caixinho Certo? Ele vai encaixar E aí algumas cartas Por exemplo Tem um efeito ali Se tu pode usar No bazar visual Que é o verdinho Ele vai ter efeito ali Vai dizer que tu vai Botar a carta lá Vai fazer algum efeito E isso aí Tu vai ferrar com um coleguinha Tu vai comprar mais cartas Enfim Tu vai tirar a carta do outro E aí Tem um monte de coisa Certo? Então são quatro personagens O jogo acaba quando? O jogo se encerra Quando acabarem os eventos Dependendo do número de jogadores Vão ter aqui as cartas de eventos As cartas de lei E aí cada rodada Tu vai pegar Vai abrir ela E vai ter ali o efeito De o que vai pontuar No distrito 13 Tá? Os pontos aqui no jogo Eles são São pontos de velas Ninguém vai ficar segurando vela Pro coleguinha Não é essa a ideia Mas quando o jogo fala velas Ele está dizendo Ponto de vitória Tá bom? E tu vai andar nessa trilha aqui A moral do jogo é Acabou o jogo Quem tiver mais velas no final É o vencedor Simples assim Então tu vai montando teu deck Tu vai ali Influenciando as regiões As áreas Vai juntando pontos No decorrer do jogo E é isso aí Acabou Quem tiver mais pontos É o vencedor Ok? Então Esse aqui é o Don't turn your back Em tradução livre Minha é Não olhe para trás Né? Então tá bom Vai ser Don't turn your back Não olhe para trás Vamos então para o meu top 1 Qual será que é o top 1 jogo O meu top 1 jogo Né? Do capturador Sobrou Esse aqui ó Esse aqui, caras Esse aqui foi o meu favorito Meu xodó Eu tava muito empolgado Com Ars Alquimia E esse aqui Ele tem uma pegada De temática Muito similar Que também tem alguma coisa A ver com alquimia Né? Que é o Lemuria Até Lemuria É o nome de uma cidade Que aparece no Fullmetal Alchemist Deixa eu abrir aqui A tampa da caixa Ela é bem justa Tá? Mas não é nada De outro mundo Ok? Também é um material Bem bom Bem tranquilo Aqui Ele tem um acabamento Fosco Eu gosto de fosco Né? Vamos ver o que tem no jogo Bom Esse aqui também Ele é um jogo Bem parecido Nesse sentido assim De que tu é um construtor Tu não é um alquimista Tu é um construtor E aí tu vai ter várias pecinhas De madeira Vai ter aqui umas pecinhas Que é uns castelinhos Tu vai construir Em alguns pontos Tem uns castelinhos Tu vai construir Em alguns pontos Da cidade Para influenciar esses pontos Vamos começar pelo tabuleiro Que é mais fácil De se achar Vocês já vão ver Aqui É isso? É isso Então ele é bem parecido Com o Arts Alquimia No sentido de O estilo da arte Ser bem similar Tá vendo esses quadrados pretos aqui São os lugares Que a gente pode construir Né? As nossas construções Construir construções Super redundante São os lugares Que a gente constrói E a gente pode ir influenciando No início de cada rodada Quem tiver a maioria Naqueles lugares Vai ganhar um bônus Tá? E também no início De uma rodada De festival Também vai ganhar um bônus Aqui por exemplo Eu tenho um marcador de rodadas 12 rodadas Acabou as 12 rodadas Acabou o jogo No início de cada rodada Desses laranjinhas Vai ter um festival E o festival Tu vai ganhar ponto É simplesmente assim Todo mundo vai ganhar ponto Que nem doido Tá? Eu tô falando Muito tá Cara Isso não tá legal Bom O que eu achei mais legal Nesse jogo aqui Do Lemuria É isso aqui Nesse Nessa parte aqui A gente vai ter Um Como é que eu vou chamar isso aqui? Um altar? Eu não lembro o nome Que o manual coloca Mas tu vai colocar ali Uma matéria E pode ser uma matéria Vegetal Ou mineral Essas matérias Elas são colocadas Como Vou pegar aqui Pra vocês verem Cubinhos Se for um cubinho De madeira É uma matéria Vegetal Se for Um diamantezinho Ó Da mesma cor do jogador Né? Do jogador azul É uma matéria mineral Então são esses dois tipos De matérias Ok? Vai colocar ali Então são três coisas Que pode fazer, né? Colocar a matéria ali Pra tentar Pegar recursos Depois Então primeiro Tu vai plantar A matéria E aí depois Uma rodada posterior Tu pode colher A matéria E aí essa matéria Ela vai se transformar Em recursos Quais são eles? Tem o Ouro Que é o amarelinho O pão Que é esse bege Aqui Tem tijolo Papel Pedra E madeira Certo? A cada seção Ó Cada Um terço do disco Vai ter sempre Um vegetal E um mineral Um vegetal E um mineral Um vegetal E um mineral Certo? O pão também pode ser Trazido como comida Tá? No manual ele coloca comida Só que o mais interessante É que tu vai colocar Em um desses espaços Aqui Ok? Pode botar uma Duas Ou até Todas as tuas Pecinhas E aí Na hora que tu for Colher Tu vai colher A quantidade de peças Que tu tem ali Só que dependendo De como Das rodadas ruindo Isso aqui vai girando Então tu vai te programando Para uma rodada posterior Saber Que aquela matéria Que tu botou ali Para pegar pedra Daqui a pouco Ela vai virar tijolo Entendeu? Então tem que se programar Nesse sentido Que eu achei Fantástico Acho que é muito Muito massa Esse negócio Assim de ficar Girando Não depende de sorte Depende mais Da tua manipulação Ali da tua observação E o teu planejamento Conta demais Então Coletar E plantar Recursos É dessa forma Tá bom? Por esse Esse rondel Ok? Então Na minha vez Eu vou botar ali E tal No final de cada rodada Cada espacinho Que ficar Numa seção dessa Eu pego aqui Metade Aqui por exemplo São três espaços Se eu preencher um só E ninguém mais preencher o resto Cada espacinho Que fica ali A gente vai botar Um cubinho preto Que a gente chama De matéria de preenchimento Certo? Então na próxima vez Se alguém pegar Dali Vai pegar a quantidade Que tem de cubinhos Daquele tipo de recurso Daquele tipo de recurso Se tiver peças De outro jogador O outro jogador Também vai coletar Aquele material ali Então ele tem uma peça Ele vai coletar Um recurso Daqueles ali Só que O jogador Que coletou Vai receber O número Das suas peças Das suas matérias E também O número Da matéria De preenchimento Então digamos Que tem ali Sei lá Uma peça minha E uma do outro jogador E duas de preenchimento Eu vou ganhar Um da minha peça Mais dois De preenchimento Três Daquele recurso O outro jogador Ele vai ganhar Mesmo que seja A minha vez Porque eu removi Ele vai ganhar Um da peça dele Mais um Que é metade Do que tem De preenchimento Ok Então Tem que se Posicionar Estratégicamente Nesse sentido Aí também Às vezes Tu vai ver Que o jogador Vai ganhar Muita coisa Lá Se tu deixar Bota uma pecinha Só para diminuir O que ele ganha E tu também Acabar ganhando Com isso Certo Bom A moral É que a gente vai Construir então Alguns lugares Para isso Que a gente vai usar Os recursos Tem alguns lugares Umas construções Que a gente vai pagar Em recursos Elas nos dão Um ponto de vitória E essas construções A gente vai colocando Na nossa mesa Toda vez que a gente Faz uma construção Dessas A gente vai pegar Um marcadorzinho De construção Da nossa cor Esse aqui Do amarelo Por exemplo E vai colocar Numa daquelas Áreas De Influência Do tabuleiro Mas o jogo Não termina por aí Ele também tem Cidadãos Personagens Certo Que são cartas Que a gente vai ter Na nossa mão Que eles vão ter Algum efeito especial E a gente vai pagar Esse efeito aqui Com pão Com comida A gente pagou a comida Usa o efeito dele E se a gente tiver Uma construção No nosso tabuleiro Na nossa mesa Na nossa frente Então por exemplo Tem essa construção aqui Eu posso pegar Esse personagem Que eu recém usei E eu vou Fazê-lo Virar um residente Aqui Dessa construção Note que Ele tem duas pontuações Aqui É aqui Tem uma pontuação Essa aqui Mais a esquerda Esquerda de vocês Aí Que eu ganho Essa pontuação Se eu coloco ele Numa construção Que não é da cor dele E ele tem a pontuação Mais a direita Que ele ganha Essa pontuação Se eu coloco ele Numa construção Que ele bate Com a mesma cor que ele Esse aqui por exemplo É amarelo Se a construção É verde Então se eu botasse Essa menina aqui Para morar Nesse castelinho Aqui Eu me daria Um ponto Ok Ah mas então Por que que eu vou colocar Mas aí tu me pergunta Por que que eu vou colocar Ele nas construções De outras cores Porque às vezes É o que dá amigo Porque tendo eles Morando Residentes Em alguma construção Já te dá pontos Na fase do festival Então É um jogo Esse jogo É muito interessante Nesse sentido Todas as ações Estão conectadas Certo Ele tem Uma sensação De cobertor curto Muito forte E isso é muito legal Porque às vezes Tu tem que focar aqui Mas tu vai acabar Perdendo um pouco lá Às vezes tu vai ter Que se Segurar um pouco No que tu está gastando Para conseguir fazer Uma ação melhor Numa rodada futura É isso aí Lemúria Para mim Foi o melhor jogo Eu acho que ele É um pouquinho mais Complexo Do que um jogo família Ele tem umas regras Um pouquinho mais minuciosas Depende de Estar atento Em várias coisas ali E é muito fácil Tu fazer uma jogada errada Muito fácil E realmente Aquela ideia de Ah, mas me falta aquilo Me falta aqui E tal Tem algumas ações Que vão te dar desconto Para construir E etc Porque a moral É que Tu tem que fazer ponto E tu vai ter que te virar Vai ter que conseguir Recurso para construir Que é o jeito principal De tu fazer ponto Certo? E as vezes Tu vai precisar muito De uma ação De um personagem Só que se tu não tem Onde tu fazer Guardar ele Para ele morar Ele é descartado Então tu não consegue Guardar ele Para mais adiante Então é aquilo Eu quero usar Aquela ação boa Aquela ação Desgraçada Vai me dar um efeito Muito bom Só que eu não tenho Onde colocar ele Então primeiro Eu tenho que Construir Só que para eu construir Eu preciso de recursos Só que a ação Daquele personagem Me dá mais recursos E Enfim É o tipo de jogo Que eu gosto Minha única ressalva É que nesse jogo aqui Cadê? Nesse jogo aqui Os componentes São esses aqui Os recursos São esses aqui E eu achei que ficaram Bem pequenininhos Bem pequenininhos Aqui Por exemplo Esse aqui é uma pedra Tem o número 1 E uma pedra Bem pequenininho Do outro lado Tem a madeira Mas tem uns Um pouquinho maiores Que é o que equivale A 2 Mas também não é Muito grande E tem uns maiores ainda Que é o que equivale A 5 Certo? Esse aqui já é maiorzinho E eu achei que ficou Realmente bem pequeno Enfim Não é nada que Muda muito A experiência do jogo Mas eu por exemplo Tenho alguns cubinhos Coloridos Que eu uso para game design E tal Para fazer protótipo Eu prefiro usar os cubinhos Coloridos E coloco ali Conforme as cores Dos componentes Ok? Dos recursos Né? Bom Esse aí então Meu top 1 aqui Dos jogos da editora O capturador Ele é de 3 a 4 jogadores Também Precisa de pelo menos 3 Né? Isso é uma coisa que Acho que metade dos jogos Que vieram aqui É pelo menos 3 jogadores Então É mais difícil De achar gente Para jogar durante essa pandemia Mas não é impossível não Eu achei show de bola Esse aqui é um jogo Que eu com certeza Fica na coleção Com certeza Fica na coleção Não tem dúvida Certo? Então tá aí Lemúria Vamos botando aqui de volta Lemúria Aqui o veneno Veneno Veneninho Venenoso Don't turn your back Ou não olhe para trás Aqui Ars Alquimia Aqui Rise to Power Aqui Idol Project Aqui Esses são os jogos Esses são os jogos Que estão de lançamento Então Da editora O Capturador E tu Qual foi que tu curtiu Mais desses jogos? São todos jogos Que tem a ideia De ser jogos Um pouco mais simples Um pouco mais família E todos eles Uma pegada mais Estilo japonês Estilo Anime Uma arte mais Diferenciada nesse sentido Claro O Don't turn your back Não tem esse tipo de pegada Não tem essa temática Tem uma temática um pouquinho diferente Mas enfim Todos são jogos Bem Fáceis de aprender Fácil de tu achar um grupo Para jogar E jogos divertidos Que é o que importa Não é mesmo? Então se tu curtiu esse vídeo Deixa teu like Compartilha com os amigos Já comenta aí O que tu achou dos jogos Qual que tu curtiu mais Estou sendo um pouco redundante Eu já disse Para o pessoal fazer isso aí Enfim Valeu lá O Dono da O Capturador Da editora Que também é o Eduardo A gente viu Eduardo 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 É isso aí Muito obrigado pessoas Por assistirem até aqui E a gente se vê Nos próximos vídeos Daqui a pouco tem Review E gameplay Melhor Com as regras De cada um deles Ok? Comenta aí qual que tu quer ver primeiro E a gente vai colocando na lista E vai agilizando Para vocês verem também Tá bom? Forte abraço E até mais Tchau!